Fala pessoal, tudo bom? Hoje o nosso vídeo vai mostrar a vocês a dificuldade que muita gente tem comentado em nossos vídeos Falando sobre que não consegue ligar o Game Stick e o fato de não conseguir ligar o Game Stick tem várias situações Então a gente vai mostrar duas situações nesse vídeo que pode solucionar o problema do seu Game Stick que não está ligando Beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o gostei que vai nos ajudar bastante Pessoal, a gente agora vai fazer a instalação do Game Stick, está certo? Corretamente O HDMI e o USB que é o responsável da energia e pelo certo é para acender essa luz azul Vai ter casos que não vai acender, mesmo a gente fazendo a instalação corretamente Colocando o HDMI e colocando o USB que é o responsável da energia A luz não vai acender, vai ficar realmente apagada ali sem nenhum sinal Então o problema deve estar nessa conexão aí do USB, pode ser o cabo, pode ser a porta da televisão USB Que não esteja mandando essa energia e ele vai ficar assim, sem sinal nenhum Então para a gente solucionar esse problema, a gente pode utilizar uma fonte de celular De carregador de celular Então a gente vai tirar o USB, conectar na fonte e fazer uma ligação direta na tomada Então a gente usou realmente uma fonte de um celular Fez a conexão do USB, tirou da televisão, colocou na fonte e ligou diretamente na tomada Aí a gente está aguardando e aí ele já deu o primeiro sinal que a energia funcionou e o aparelho está funcionando Então ele só está carregando agora o sistema dele e aí já você vê que o Game Stick já volta a funcionar Já está funcionando normalmente, tá certo? Aí a gente vê que já carregou os jogos e aí a gente já pode jogar Vai ter o segundo caso, que a gente vai fazer a instalação, o segundo caso agora A gente faz a instalação normal do HDMI e do USB na televisão E nesse caso, liga, a luz acende o Game Stick Mas quando a gente vai para jogar, ele não sai dessa tela, fica só carregando, carregando, carregando Isso também é comum acontecer e nesse caso Nessa segunda situação, é uma situação de fato mais delicada É uma situação que muitas vezes é o cartão de memória que está corrompido Então a única solução para trazer é trocar o cartão de memória A gente tem um vídeo aqui, vou botar na descrição Que a gente mostra onde a gente comprou o cartão de memória, fez os testes e funcionou bem Então se o seu problema é nessa segunda situação Então a solução é comprar outro cartão de memória porque o seu foi corrompido, tá certo? É isso aí pessoal, espero ter ajudado vocês Se ajudou, dá um gostei aí, bota nos comentários que ajudou Se você conseguiu de outra forma, não dessa forma que nós fizemos Bota também no comentário, pode ajudar outra pessoa aqui da nossa comunidade de Retro Game Beleza? Fica na paz, até o próximo vídeo Se inscreve aí no nosso canal Forte abraço! Forte abraço!